Com a NutriChef Elisabeth Presa! E com a Paraminhoto! Adoro! Tá todo mundo de total look black, minha amiga. É, olha, eu até coloquei, ó, mas por dentro eu tô com a roupa preta. Gente, tá demais hoje. Sintonia, sintonia, sintonia. Vamos à nossa receita, que eu tô doida pra experimentar. Vocês viram que bonito que tá hoje? Um creme de espinafre que não vai nada de leite. Nossa, eu quero aprender. Então nós vamos começar fazendo o quê? Colocando um pouco de cebola. Tá, posso aumentar um pouquinho? Pode, deve. Hoje nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo, por isso que eu falo, ó. Aí já coloca... Com todos os tamanhos de panela, tudo ao mesmo tempo. Enquanto nós estamos deixando um pouquinho aqui, essa cebola, você já pode colocar pra mim, vou colocar a carne ali. Ah, tá, eu te ajudo tudo. Quer que eu te ajude... Vamos fazer tudo junto aqui. Vamos fazer tudo junto. Que carne que você escolheu, então? É aqui o patinho. Ah, o patinho, ó, o patinho cortado em cubos. Cubos. Ó, que legal. Bacané, rima, adorei. E aí nós vamos fazer o quê? Enquanto eu faço isso, esse eu vou temperar com a cúrcuma e o sal. Tá. Eu vou pôr um pouquinho de cúrcuma. A ideia é fazer um prato com tudo, bom carboidrato, boa proteína. Tudo, boa proteína, bastante anti-inflamatório, que é super importante, um pouquinho de sal. Hum, comedia caseirinha, hein, gente, pra marmita? Sabe aquela coisa bem caseirinha mesmo? Ó, vou mostrar pra vocês... Vê se eu desliguei sem querer, só de virar a panela. Eu acho que você desligou. Eu desliguei. Sim, não tem problema. É que a Glaucia te falou que a gente tá correndo, né? Não. Brincadeira. Foi a Isa, né? Foi a Isa que passou o recado. Aqui ela fala assim, você tem alguns minutinhos. Quando ela fala alguns minutinhos, a minha experiência dessa casa, significa vamos que vamos. E vamos dando ponto na carne pra ela ficar suculenta. Mas hoje eu que tenho que me desculpar, porque eu tô muito faladeira, meu Deus. Tem dia que eu tô um pouco mais e peço perdão para os meus convidados, para o meu diretor. Mas é tão bom, né, Carol? Ah, eu nasci pra falar. Desculpa aí, mas eu nasci pra falar. Ai, meu Deus. Eu acho que eu também. É, eu, olha, eu falo assim, se algum dia, se houver um castigo, ia me deixar de boca fechada. Não consigo também. Não consigo. Olha, Carol. Aqui você só higienizou as folhinhas. Higienizei. E dá pra panela. Ai, esse aqui é da minha horta, hein? Ai, que delícia. Você tem até espinafre. Tem espinafre. Ai, você tem que um dia fazer um videozinho pra gente mostrar no quadro. Vou mostrar. Faz, a gente mostra. Vou. Você colhendo ali as, né? Vou fazer. Escolhas do prato. Então, a ideia é um creminho de espinafre pra jogar em cima dessa carninha. Pra jogar em cima dessa carninha. Ai, agora, ó, quando ele começa a dar aquele cheirinho, aí você vem. Hum, ela já tá fazendo aquele fundinho na panela. O fundinho na panela, ó. Aí você faz o seguinte, ó. Aí depois que você... Aí você vem com um pouquinho do azeite pra dar um, né, aquele saborzinho especial. Ó, o fundinho, o fundinho. Aqui, ó, pra fazer esse fundinho aqui. Hum, adoro. Ó, tá bonito. E aí você escolheu o patinho porque ele é mais magrinho. Mais magrinho, né? A gente aproveita o custo-benefício excelente, né? Saboroso. Mas é mais magrinho mesmo. Mesmo. Por isso que é bem mais magro. Por isso que é a ideia de fazer com o patinho. E é uma carne que não fica tão dura, né? Que isso que é importante também. Olha que delícia. Olha aqui, Carol. A nossa carne tá pronta. E eu gosto também assim mais ao ponto. Você também? Eu gosto. Eu também gosto mais da ponte. Então, enquanto você vai dando o toque especial, aí vou lá e já volto. O nosso espinafre já vai murchando, né? Isso, ele vai murchando e quando você voltar a gente vai bater e colocar na panela, tá? Nossa, que coisa boa. Gente do céu. Mas é, né? Eu acho que essa hora todo mundo com fome. Aí vocês viram. Essa ideia da Elisabeth presa é muito legal. Tá usando uma carne mais magrinha. No final ela quis dar um toque com azeite pra dar mais sabor. Você viu? O legal é que tem vários tamanhos, né? Aí a gente faz tudo ao mesmo tempo. Aqui, ó, no marmifite do bebê, então, ó, Bete já está ali com tudo preparado. Ó, só tirei da panela, que olha, deu certinho o tempo. Cebola e o espinafre que reduziu. Aí o que eu vou fazer? Eu aproveitei a água do espinafre, do cozimento. E aí eu venho aqui... Nutri. Se não, você vai lá e, ó... Mais ainda, tá, Carol? Gente, é que fácil, com caldo. Aí você... Pode ser caldo de legumes, quem tiver. Quem tiver, mas assim, eu acho legal aproveitar já o que você tem, né? Deixa eu pôr aqui. Põe. Que é mais fácil. Quem casa, né? Essa nossa casa aqui... Aqui você quer aumentar de novo? Vou até fazer uma coisa, Carol. Faz. Olha aqui, ao invés de a gente usar essa panela, nós vamos usar essa mesmo. Isso, pra aproveitar o fundinho, né? O fundinho. Então tá. Vamos aumentar aqui. Como uma base. Pra depois a gente... Olha essa carninha. Olha. Pascoal, tá sentindo aí cheiro em Pascoal? Olha lá, eles estão aqui. Olha que fácil. Tem um que já me falou assim, ainda bem que eu não almocei, que eu já vou ficar com essa marmitinha. Aquela tipo indireta, né? Será que ela vai deixar? Será que ela vai deixar? A minha ela deixa, inclusive, na marmitinha. É, é verdade. E, ó... Maravilhoso. Aí você vem aqui... Olha que fácil, Carol. Aproveita essa base, ó. Isso, fundinho, fundinho, pra pegar gostinho da carminha lá. E pra dar aquele sabor especial, eu uso, pode aumentar ao máximo agora o fogo. Aqui. Suquinho de... Suquinho de laranja. Suquinho de laranja, põe uns pedacinhos de alho, pra dar um sabor. E, ó, canela. Ah, uau. Ousado, seu. Ousado. Ai, eu sou ousada mesmo. Super ousada. Canela com espinafre, boa. E eu sempre gosto, tá, gente? Eu falo assim, hum, vamos lá, vamos fazer o teste. Aí eu vou lá e experimento, falo, nossa, que delícia. Adorei essa dica pra gente fazer o espinafre. Espinafre de uma forma diferente. E é legal, sabe por quê? O espinafre já é rico em ferro. Então, quando eu faço essa combinação com a laranja, eu aumento a absorção, entendeu? Que é a vitamina C. Vitamina C. Entendi. Embora, alguns falam assim, ah, mas vai perder um pouco. Mas você ganha sempre em saúde, em fibra, não tem jeito. Quer que eu cuido daí pra você? Quero. E agora, sabe o que eu vou fazer? Já vamos pro próximo, que agora aqui eu vou aumentar. E olha, finalizar já pensando em montar essa marmitinha. Dá até um purezinho, um arrozinho. Um purezinho de qualquer coisa mais rápida. Aqui, ó. Vou colocar o alho. Certo. Agora o segredo. Olha, esse aqui pra quem tem problema de lactose, eu falo que é o máximo. Porque você vai conseguir o cálcio sem colocar leite. O que que é aqui? Purê de cenoura batido. Ai, que delícia. Cozidinho, ó. Só fazer, só cozinhar e bater. Cozinhar, bater. E aqui tá o segredo, Carol. Ah, a chia. A chia, ó. Coloquei pra hidratar. Tá. E aí é ele que vai me dar a consistência. Então olha que alimento. Sem colocar leite. Rico em fibra, sem leite, totalmente saudável. Ó, pra quem, por exemplo, é vegano, pode fazer esse creme de espinafre com esse purê. E jogar por cima. Não, e olha que colorido, ó. Olha, colorido. Aí você garante, todos os nutrientes de espinafre. Todos os nutrientes, né? Lembra aquela história? Quanto mais colorido, melhor. É isso que a gente faz. E num prato quente, hein? Num prato quente. Aí aqui, Carol, enquanto nós estamos fazendo isso, eu vou dar uma esquentadinha aqui. No arroz de couve-flor. No arroz de couve-flor, que você só vai fazer o quê? Nossa, tá bom isso, hein? Cozinhar. Aí você vem, só dá uma esquentadinha. Tá. Tá? Um azeitezinho assim. Você bateu também. É, você cozinha e dá aquela esfarelada pra virar o arroz. Ai, que bonitinho. Aí você faz isso, ó. Pronto. Olha que rapidez que nós temos um prato maravilhoso. Nossa, o cheirinho tá bom demais aqui, gente. E perguntinha do público agora. Então vamos pras perguntas. Quem escreveu pra gente, olha lá. E aqui eu já vou pôr no canto. Obrigada, Kelly. Um beijo. Um patinho só faço na panela de pressão. Fica mole fazendo assim? Olha, fica. Você vai ver, Carol. Tem que dar uma seladinha. Você deu uma selada, né? Deu uma selada, né? Agora nós vamos já pegar e montar nossos pratos aqui. Vamos. E deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês que Glaucia e Isa nunca mais terão toque, porque elas tiraram todas as outras colheres. Soltei, soltei essas. Minha filha aqui, olha, tá um perigo. Eu falei, mas essas minhas meninas são demais. Porque vocês sabem, eu já contei, né? A Isa, que tá aqui olhando aqui, ó. E a Glaucia, que tá aqui, ó. Elas têm toque. A gente não quer que estrague a panela. Não quer que estrague. Então já estamos com a linha completa também da Red Silva. Já bota tudo junto, já tira a outra. Não tem perigo de errar. Com certeza. Foi isso, Isa? A Isa, ela fica de olho. Eu não sei que vocês sobraram tanto tempo. Vou aproveitar o caldinho que sobrou aqui, ó. Vem, vem, caldinho. Ai, meu Deus, meu Deus. Essas minhas meninas. Eu conto pra vocês, porque assim, eu não consigo não contar. Não, mas tem que contar, porque acontece mesmo. É, então. Eu não consigo, gente. É tão gostoso mostrar os bastidores. Tem coisa que não muda mais, não, viu? Não. Não, né? Já tem 17 anos de ao vivo, não muda mais, não. Não, e assim, nesse tempo todo de programa, o gostoso é isso, né? Porque é uma sintonia tão... É, então. É uma energia tão gostosa. Porque às vezes o pessoal pergunta assim, mas como é que é esses bastidores? Mas é verdade... E quando o negócio dá errado? Aí dá errado, a gente faz dar certo. Mas na verdade, se deu errado, a gente tem que dar um jeito que dá certo. Estamos ao vivo, gente. Algo tem que acontecer. Tem que ter uma ideia brilhante em alguns pontos. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Vamos ver. Na tela. E eu aqui deixei. Olha lá, e nós na tela. Vamos ver, nós na tela. Esperando, esperando a classe botar pergunta. Ela falou que tem pergunta, eu chamei a pergunta. Aí, ó, quer ver? Acabei de falar. Ai, não entrou. Maria Ângela, um beijo. Pode congelar os três juntos por quanto tempo? Lógico. Essa é a vantagem desse prato. Essa é a ideia, né? Esse aqui você pode congelar até por seis meses, porque é carne, tá? Nossa, maravilhoso, hein? Lembrando que se não sabe fazer o congelamento, volta nos primeiros programas que a gente ensinou, né, Carol? Isso. Coloca lá, bebê... É, bebê. É, mamifite do bebê. Mamifite do bebê. Aí você tem todos, né? Todos os quadros. Olha lá, enquanto você tá falando, ó, já tô colocando até o nosso purêzinho que já ficou pronto. Tá. E olha, você vê que é um jantar, sexta-feira, ó. Ah, gente, maravilhoso. Um jantar leve, saudável. Quem disse que não pode comer bem? Ó, aqui você garantiu vitamina de cenoura, as fibras da chia. Isso mesmo. Tudo do espinafre, porque espinafre é tipo tudo, né? É tudo. Tudo. Não é à toa que lembra do papai. É, e você sabe, Carol, que dá pra plantar o espinafre num vaso, viu? Abre. Tá falando sério? É, tô falando sério. Não diga. É, e dá muito fácil. Não, e dá... Então, mas é vaso grande? Vaso, é, vaso médio. Você consegue já ter espinafre pro seu consumo. Nossa, gente. Duas coisas que dá pra pinafre, que vai na boa no vaso, espinafre e couve. Porque a couve, principalmente, porque ainda ela cresce. Maravilha. Filha, temos que ter aulas com você. Agora só falta o nosso espinafre. Bom, Carol, agora, olha que lindo. Então, sempre, eu sempre falo assim, eu falo pra minhas pacientes, o mais importante é você comer com os olhos. Porque, e depois ter sabor, porque não adianta querer comer com os olhos e não ter sabor. Olha lá, com a carninha, podia ser o franguinho. Olha quantas vitaminas. E é completo mesmo. Completo. Carboidrato bacana. Esse negócio de colorido, quem me manda colorido com aquelas balas, tudo. Não, é esse colorido que eu gosto. Nossa, gente, tá com cara ótima, mas, meu Deus, cheiro em bonde. E olha, eu já vou até adiantar, viu? Diga. Semana do feriado, nós vamos ter umas receitas. É? É, nós estamos na semana dia das crianças, feriado. Olha, quando aqui, lanche. Calma, Beto. Pronto, já desliguei. Você vai tirar o seu. Vou tirar. Vou tirar. Carol, enquanto eu tiro aqui, eu quero que você mande um beijo especial pra uma São Paulina, que fez aniversário que eu amo, que é a minha Juju Vidal, diretora do Departamento Esporte Amador. Um beijo, parabéns. E, ó, você tá convidada pra ir assistir um jogo lá no Camarote, hein? Eu tenho, jurão. É, amada. Eu achei que isso aí, hein? Acho que é bom, hein? É, eu acho bom. Não, eu vou. Quero ver se eu vou. Se os meus palmeirenses... Leva, não, mas aí você leva o papito. Não, mas papito é corintiano, não te contei? Não, então não. Então não, não leva, não. Que aí vai ser massacrado. Corintiano não pode lá no Zambal. Só você, Carol. É, eu acho que meus palmeirenses vão querer ir, não. Aí eu vou levar São Paulino, certo? Isso. É, São Paulino, a turma São Paulino tá cheia de amigos São Paulinos. E, Carol, eu não poderia deixar de agradecer, porque nós estamos falando, encerrando, né? Eu encerrei ontem a maratona de palestras do Setembro Amarelo. Parabéns. E eu estou chegando agora em outubro a 1.500 palestras. Que? É, e eu, assim, que eu venho nesses anos, né, e eu falo assim, se eu estou chegando a 1.500 palestras, é graças a você que, às vezes, e as pessoas que falam que eu faço a diferença na vida delas, na verdade, elas estão fazendo a diferença na minha vida. Porque quando a gente tem a sintonia, aquela energia, é troca diária. Então, o que eu tenho pra falar, que às vezes as pessoas perguntam, assim, pra mim, Beth, como é que eu faço pra manter o equilíbrio? Né, porque a gente precisa manter o equilíbrio numa boa alimentação. Hoje você vai falar da organização. Então. E isso é muito importante a gente se organizar. Mas mais que isso, lembre-se, ter é mais que ser. E pra isso, tem que treinar diariamente. E eu acho que, você falou tudo, e, na verdade, gente, o treino é com tudo na nossa vida, né? Tudo pra você ficar melhor, você tem que fazer muito, né? Não, é, eu falo nessa escola da vida. Então, você só vai ficar bom em acertar realmente o negócio de dieta. E o Adan, quando você fizer muito, e aí tem que ter disciplina pra fazer muito. Pra você desistir de fazer muito, você não vai fazer bem. Carol, duas coisas. Nessa escola da vida, se você não fizer a lição de casa, você esquece. E aprender a diariamente. Então, lembrando, 9208-9113, que é o meu celular, que é o telefone do consultório. Lá tem exame de miopedância, tudo. Quem quiser, os congelados, são os personalizados. E arroba? Arroba Elizabeth Presa. Com o Elizabeth, com o Z, e o Presa, com o S, e tudo junto. Você guarda pra mim, ficou maravilhoso. É um brinde, que a gente sempre termina brindando. Você é maravilhosa, adoro ter você. Formando esse nosso time do Você Bonita. Vai lá pra contar o trabalho e guarde pra mim. Isso aqui tá divino. Esse patinho está divino. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.